Oitinho 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 A hora que eu gå Ame ou aiga Gostoso, ó! Eu acho que é o contrário. Não, mas agora a condição tá aí. Quando tem motor, ela é fácil, né, porra? Pô, aquela merda! Tem motor é mais fácil. Tá ligado, vai lá em mal. Não sei se eu consegui, hein? Ah, vai acontecer assim. Já vai acontecer assim. Ó! É, pode ir embora. Não, eles estão lá. Aplausos Vai lá com a mamãe, obedece. Aqui não é tão perigoso. É sim, se pega... Claro que é. Olha, papai. Eu sei, amor, mas, ó. Ó, onde veio, ó. Estou esperando o vento. Agora foi. Agora vai. Vai nada. Virou. Uh, pegou. De novo? Era que ele virou. Agora vai lá. Eu não vi. Tá sem nada. Não vi, ó. Vamos ver. Salsa que tá aí. 100%. Isso aí é pra quem tem coragem, né? Ele vai lá só sentindo, ó. Ó, agora precisou. Agora vai dar. É, sempre na terceira dá. Na terceira sempre dá. Ah, não, foi. Foi. Eu não disse que na terceira sempre dá? Ah, pegou. Perfeito. Agora. Se eles pularem, já foi, né? Eu senti. Meu Deus. Eu pensei que tinha que correr. Ele tá buscando... Eia! Olha que lindo. Eles puxam pra baixo. Rápido, olha. Nossa. 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 Cara. Essa. Nossa. Nossa. Olha isso. Descendo direto. Ele vai passar, não vai. É. Ele tá tentando descer. Nossa. Agora tá subindo. Usei tal demais, hein? Vim pro pai. É. Vai dar a volta. E aí. Vim pro pai. Vai virar. Vai virar. Agora vai, ó. E aí. Alguém mais? Pra você virar alguma coisa? Vim pro pai. Nossa. O cara saiu agora numa velocidade. Você viu? Que coisa, hein? Incrível, hein? Nossa. Dá medo do no bolso perder a estabilidade. Nossa, gente. Que engraçado. Porque eu sempre falei. Eu confio muito mais no paraquedas que no parapente, né? Tanto que o pessoal trouxe paraquedas e não toco muito mais paraquedas. Pessoal. Ah, tá gravando. Que engraçado. Que engraçado. Que engraçado. Que engraçado. Que engraçado. Tá gravando ou não? E aí. Perfeito. Olha. E aí. E aí. E aí. Ele cai em cima da moça. Caí em cima da moça? Aham. Aham. Engraçado, né? Ele está tendo dificuldade de... Agora vai. Está descartado. Aham? Acho que ele está... Acho que ele está dando uma adiantada com aquela... Olha, ele pega o vento e joga ele pra cima agora, cara. É, pra cima, pra cima, olha lá, agora vai, agora vai pra cima, isso aí. Olha, já subiu mais, reparou? Aí, ó, agora vai. Ele só levantou um arco, só parou de um arco. Parabéns! E vem, e vem, e vem! Ai, cara, eu não acredito. Nossa! Ah, caiu do outro lado. Ele caiu! Já encaixa o outro lá, hein? Nossa! Foi sem querer e já pegaram. Ah, caiu do outro lado. Ah, caiu do outro lado. Ai, eu tirei uma foto, olha que pano do outro lado. Ah, já foi o outro, Davi. O vento, foi o outro. Acho que vai ficar muito alto, hein? Vai ser mó legal fazer isso, né? Vamos lá? Bora! Ela tá dando umas coisas iradas ali, hein? Quanto fruto será, golias? Quanto fruto ficar? Assim, eu acho que vai ficar... Obrigado.